Na última sexta-feira aconteceu a segunda edição do Thunder Fight, um dos maiores eventos de luta do Brasil. Estiveram presentes alguns dos maiores nomes do MMA paulista e nacional, como o meio pesado Luiz Banha e Tiago Alves, na categoria até 70 quilos. Um evento que a partir de 2015 ficará ainda maior. Pelo menos seis edições serão realizadas durante o ano, todas com transmissão do Bande Esportes. É um evento nosso voltado para o MMA e onde tem as grandes estrelas do MMA aqui no Brasil e também quem está começando a oportunidade. O que tem de melhor do mercado nacional está lutando o Thunder Fight. Eu acho que o card que o Marcelo Quina e o Caetano fizeram é um card muito bom, um card que é um atrativo para a gente estar vindo e podendo prestigiar e assistir boas lutas. Então, pô, eu acho que o Thunder Fight tem tudo para crescer e ser um dos eventos sólidos aqui do Brasil. E os preparativos para o ano que vem já começaram, especialmente na preocupação com a montagem da estrutura, que promete ser referência na modalidade. Com edições bem mais bem produzidas do que essa, melhorando um pouco nas qualidades para o atleta, que a ideia mesmo é investir no atleta, né? Logo agora que ele está se abrindo essa nova oportunidade, essa nova janela para a exposição deles no Bande Esportes, né? O grande canal de esportes. É muito importante o evento assim nacional porque acaba revelando um monte de atletas bons. Legenda Adriana Zanotto